Próximo, questão com gráfico de setores. Lembra sempre que no gráfico de setores você tem uma fatia de pizza, que é chamado de setor circular, que pode ser representada por porcentagem ou por ângulos. Não esquece da relação. 360 graus, que é toda a circunferência, vale 100%. Certo? Então, vamos embora. O gráfico a seguir apresenta o resultado de uma pesquisa feita com 600 alunos da Escola do Ensino Básico Municipal Minervina Rodrigues, sob suas preferências por uma modalidade esportiva, sendo que cada aluno citou apenas um esporte. Quantos alunos não preferem vôlei? Cara, ele quer saber os alunos que não preferem vôlei. A porcentagem do vôlei é quanto, gente? 30%. Meus amados, se 30% preferem vôlei, qual a porcentagem daqueles que não preferem vôlei, sabendo que tudo isso aqui é 100%? 70%. Como é que eu confirmo isso? Soma aqui as porcentagens, ó. 15 com 10, 25. Um 5, 30. Um 40, 70. 70% não gostam ou não preferem vôlei. Cuidado, porque às vezes aqui você te pega na questão, tá? Você lê a questão e não prestou atenção, que é não preferir. Aí você vai e calcula a porcentagem dos que preferem vôlei? E aí tem resposta, que é 180. Beleza? Muita atenção na pergunta. Então, 70% não preferem vôlei. De que valor? De 600. 70 sobre 100, vezes 600. Corre pro abraço, bora ser feliz, ó. Mata essa danada comigo? Questão boa de prova. 0 com 0, 0 com 0, 6 vezes 70, 420. Vamos lá. Letra A, o nosso cavaridão. Show de bola? Tranquilidade total? Noventa ó. E aí